Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Nesse vídeo eu vou mostrar uma aula de capoeira aqui em Santana do Panema Para todos os seguidores do canal O Homem da Roça E ver como é, o companheiro já explicou o que é capoeira E a gente vai mostrar todo o treinamento deles aqui, daqui a pouquinho Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus filhos, estou aqui no aula de capoeira, vai começar daqui a pouquinho Estou aqui com o professor, tu é Deus meu companheiro Eu sou de Maceió, deixa eu me apresentar formalmente Pronto Sou Cícero Virgulino da Silva Conheço no mundo artístico da capoeira como mestre Virgulino Sou presidente da Federação Alagoas de Capoeira Sou comendador do município de Maceió E sou presidente da Associação Sociocultural de Expansão Brasil Que é o meu grupo Então a gente está aqui hoje em Santana do Panema Porque viemos dar um apoio ao instrutor Zangado Que vai dar continuidade ao trabalho aqui Desenvolver um trabalho aqui Eu trouxe a capoeira para cá em 2007 Foi quando a gente chegamos aqui em Santana do Panema E agora nós estamos dando esse fortalecimento De dar um pontapé mais inicial De desenvolver um projeto aqui Para que a expansão Brasil possa expandir dentro de Santana do Panema Muito bem Então eu falo para o nosso seguidor O que é a capoeira Que tem gente que interpreta Por outro lado Negativo e tal E ninguém melhor do que você Para explicar para o nosso seguidor O Brasil e o mundo O que é a capoeira Eu acho com certeza A capoeira será interpretada de várias formas Tem pessoas que interpretam a capoeira Pela parte negativa ainda do preconceito Isso Muito bem Mas a capoeira é o seguinte A capoeira não é nada mais e nada menos Tudo que a boca fala Muito bem Isso eu estou dizendo Porque os velhos mestres Lá na ancestralidade Mestre Pastinha Bimba e outros mestres Eles falaram as frases E hoje a gente vê que O que eles falam é a realidade Então a capoeira é tudo que a boca fala Pô o que? A capoeira é esporte Luta Cultura Filosofia de vida E eu tenho a capoeira Como meio de transporte De formar cidadão Certo? E vocês podem ver Na minha camiseta na Escócia Muito bem Minha frase que eu acabei de mencionar Para vocês Então É como eu vejo a capoeira Uma filosofia de vida De formar o cidadão De pegar o aluno Que está ali Nas drogas Na rua Outro que não tem Um discernimento de vida Índia Trazer ele para a capoeira Levar ele para a igreja Levar ele para a faculdade Um dia Fazer um curso Se formar E a capoeira É isso Muito bem Entendeu? Ou algo até mais Do que isso Muito bem Está explicado Então a gente vai mostrar Todo o treinamento De vocês aqui Para mostrar para o nosso seguidor Do Brasil e do mundo O que é a capoeira E o que faz a capoeira E aquele que quiser praticar a capoeira Procura o escritório Zangada Aqui em Santa Anipanema Está certo? Aqui eu sento o treinamento dele E depois a gente vai estar Passando aí também Todo o endereço Para que as pessoas Que tem interesse De aprender capoeira Trazer seus filhos Seus pais Netos A capoeira não tem tamanho Nem raça Nem cor Nem distinção De nada E nem idade também Todo mundo pode fazer capoeira Muito bem Então meu peiro A gente vai mostrar passo a passo Esse treinamento de vocês Aqui em Santa Anipanema Para todo o Brasil Beleza? Beleza? Beleza É um piso Piso Que a gente vem conversando Desde que eu estava em Goiás Mestre Deixa eu chegar Eu vou na sua casa Eu venho aqui em casa E tudo nos planos de Deus E Deus quis que vocês estivessem aqui Junto com o Mestre E todos bem-vindos Eu agradeço Eu estava passeando O filho ele sai Vai quando ele quer Depois ele volta Certo? O filho ele vai quando ele quer Depois ele volta Eu quero falar uma coisa Para vocês aqui Bem importante Eu sempre fui uma pessoa Que eu nunca procurei grupo Eu procurei a capoeira Eu fiz parte Do Guerreiro de Aruanda Eu comecei a capoeira Na década de 89 Na Academia de Capoeira Guerreiro de Aruanda Olha o nome que é Eu tenho isso registrado Lá em casa Os fotos Eu e o Mestre Tá? Treinando Quem olha vê Se nem conhece eu Nesse que eu lá Vocês vão ver Se tem lá Eu comecei a capoeira Na Academia Guerreiro de Aruanda Anos depois Aí o Mestre mudou Para Grupo Guerreiro de Aruanda Porque naquela época Não tinha grupo Nome de grupo Era Academia Tem Academia Guerreiro de Aruanda Academia Muzense Academia Tinha grupo Aí quando os grupos maiores Começaram Né? Falar Grupo Senzola de Capoeira Aí A galera começou a usar também Aquela Dima catura de grupo E aí O Mestre mudou A Dima catura Dima catura de grupo Que eles iam de Aruanda Foi um foto Se raizou No mundo Né? Vários países Cresceu muito O trabalho do Mestre Eu nasci da dentro Eu posso dizer que aqui Eu sou daqui Eu sou daqui Essa bandeira Nasci da dentro Na minha época Eu não tenho nem um mestre formado Na minha época Eu fui maior Já estava na época Que eu cheguei Foi muita Muita traição Muita queda Muita rasteira Muita tudo E eu fui aprendendo A capoeira A capoeira foi me ensinando Foi me lavidando Mas eu nunca gostei De defender Tanto bandeira de grupo Eu gostava Da capoeira Eu ia na Muzenza Eu ia em todos os grupos E a Muzenza Era o grupo que mais brigava A Badai e a Muzenza Era o grupo que mais brigava E eu estava junto No Berri de Aruanda Na época Era a palco Quando se encontrava Na Muzenza Com o Berri de Aruanda Lá em Paraná Em São Paulo Entendeu? E eu Fiquei ali No meio de todo mundo E todo mundo Me respeitava Peguei um monte de liga Com alguns caras Que achavam Que era mais que eu E aí Quando dava Para trocar uns palcos Trocavam era ali Quando não dava A gente Se escondia Entendeu? E era assim Entendeu? Vocês podem olhar O nariz O meu mestre É prontos Isso aqui foi Queda não Porrada De um óleo de capoeira Certo? Mas Mas aí O tempo foi se passando E o mestre Mudou o grupo Para três Novo Depois Moria Brasil Então quando mudou Para Moria Brasil Aí começou Então para mim Já não dei lá Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Sair Comecei com o meu mestre Saí de lá Com as pernas Do jeito que eu entrei Ele fica Com o meu espírito Sempre mudava mais Gostei A minha bandeira Para dele Tinha fundado Meu grupo Queria ele Como meu mestre O mestre Tinha a cabeça dele Não quis Vou colocar O seu nome dele Fui o nome dele Até hoje Não está na bandeira Do meu grupo Porque ele não quis Não foi Porque ele não vim Botar Porque ele não quis Eu tenho certeza que Diz que ele não quis Com raiva do rio Quero sair do grupo Chateado Todo o que o mestre fica Alguns ficam Eu nunca fiquei chateado Com meus alunos Que se afastam Eu nunca fiquei chateado Se ele ouviu Eu falava Alguma coisa De madeira Não A gente se afastou Mas Fazer Incluído Falar de madeira E também Isso também Falar de madeira Né Enfim E assim O que é importante Interessante Falar isso Porque assim São muitas conversas Muitas palavras Atravessadas Que as pessoas falam Que não existem O meu mestre Ficou dez anos Sem falar comigo Depois de dez anos Ele ligou pra mim Eu nem esperava Uma tarde Ele ligou pra mim Pra mim Foi o melhor remédio Que eu tive Na capoeira Foi Não chegou na limpeza O meu mestre Ligava pra mim E dizia assim Que eu era Que eu tinha mestre Que eu Eu não estava Assim a gente mostra As companheiras aí Desenvolvendo Sostenimento Sua roda aqui Na cidade de São Também Mas a lá Beleza A gente tem que analisar Porque a capoeira É meio de transporte De forma cidadã Eu vou deixar aqui Bem relatado pra vocês Todos que estão aqui Os que me acompanham A gente se reúne Treina Então nós já somos Reunidos Um dia por semana Nós treinamos Eu vou dizer pra vocês Nada contra A quem faz suas coisas Que a capoeira não permite Eu vou dizer a vocês Por que a capoeira Não dá certo Eu vou dizer a vocês Que não dá certo Porque eu já passei Pelo esse caminho A capoeira não dá certo Com cachaça Certo? A capoeira não dá certo Com cachaça A capoeira não dá certo Com droga A capoeira não dá certo Com pedalfeia Ele não pode ter Uma calcinha Uma menininha Já fica Não parece uma menininha Novinha pra treinar na academia Que todo mundo tá Quero batizar É isso Hoje tá uma fé Hoje não sempre teve Uma capoeira não tem Não aceita com isso Tá certo? Eu tenho a minha Escritura ali ó Eu conheci ela Ela tinha Uns 13, 14 anos de idade Não era muito Um projeto na escola Hoje ela é bom Aí vi as filhas dela Tudo no braço Assim Algum dia Vira uma liberdade com ela Ou com as filhas dela Ou com a irmã dela Ou com a mãe dela A gente tem que ter postura Então graças a Deus Eu na capoeira Sempre fui um cara técnico Teve alguns erros Tomei umas cachaça prontas Mas não umas cachaça prontas Não era Uma sala aqui dentro Mas eu nem nunca vi um vestido Uma roupa de capoeira Tomando cachaça Por dentro da cidade Quero ver o que eu quero dizer aí Não dá certo Capoeira com droga Quem bebe sua cervejinha Sua cachaçinha Não tem problema Tira a roupa da capoeira Vai pra sua casa Toma No dia da aula Venha Sem cachaça Teve uma época Não era estrutura Que eu dizia Olha Tinha uns cabala que gostava de beber Eu dizia Olha Quem chegar na academia bebe É o premiado Hum É Aí tinha uns cabala que gostava de chegar bebe Mas apanhado Tinha uns que apanhado sem beber Sabe por quê? Queria bater no mestre Não era o que eles sabiam Queria bater no mestre Aí apanhado sem beber, né? Pico Eu não vou Eu sou mais grande Deve você sair com o pessoal aqui E vão dizer que parece Viu? Agora eu vou pra ele Aí, vai pra ele, né? Tá atrás de pensão Parece um pouquinho mesmo Tá atrás de pensão Ele quer pensão De lado Ele quer pensão Mas é isso Eu falei pra vocês É participar Que é vontade, certo? Eu sempre falo isso Porque a gente Não pode obrigar a pessoa Fazer o que Deus Que não está no coração A Bíblia diz que A gente tem que servir a Deus Né? Primeiramente Amar Deus Sobre as coisas E a gente tem que servir a Deus Né? E segundo A vontade do nosso coração É o coração de cada um Então Vamos rezar o Pai nosso Para dar início a nossa aula Para que Deus possa proteger a gente De qualquer lesão De qualquer estudo Na mente De maldade De tudo, né? Que a gente esteja aqui Com um irmão Abraçando um ou outro Caindo, levantando E abraçando Tomando a rasteira E levantar Para cair de novo, né? Ou talvez Alguma outra volta Então Reza Pai nosso Que está nos céus Santificado Seu vosso nome Minha voz A vossa reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Que o pão nosso Que cada dia Entrai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Te ofendido E não deixe De cair a meditação Mas livrar Do mal Amém Salve a poeira Salve Aplausos Aplausos O pé inteiro No chão Pé inteiro Não abre a perna A perna tem que estar fechada É um, dois, três Certo Abre o braço Abre a perna agora Ó Abre a perna Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove, dez E sobe a mão lá em cima A perninha aberta Desce lá E toca a mão no chão Até onde vocês Será o limite Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove, dez E subiu lá Lá atrás É o limite Que vocês puderam Mais dez Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez E subiu Relaxou Ó O outro braço Vai olhando nele Deixa ele ir para o outro lado Dentro do braço Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez E trocou o braço Do outro lado Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, oito Nove, dez Isso Voltou Para no meio Gente Tá? Deixa ele Completamente reto E a perna de trás Flexionada O que é que a gente vai fazer? Só vai Baixar o joelho Lá no tatama Um Dois Estira a mão na frente Perfeito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso Virou Do outro lado Lá Mesma posição Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Do outro lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso Pega isso Puxa Puxa pra trás Senta lá atrás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso Subiu Respira Isso Ó Tem que pegar lá No bumbum do outro Peraí Calma Calma Ó lá Peguei aqui ó Calma Vou levar você Ó Vai lá Subiu Relaxa O corpo Ele tá em cima Isso Aí volta Vamos contar dez Tá certo? Aí dez E dez Beleza? Vamos lá O mesmo Tá cansado Vai lá Dez Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Seis Seve Oito Nove Dez Agora é minha Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis 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 Oito Nove Dez E O balancinho da cadeia Vai Um Vamos Balança Cadê não tem um somzinho não pra gente aí? Bota aí Um real de música Em cima Vamos? É Vai Vamos lá Puta Até o fim A gente tá marchando com os candidatos também Esse treinamento da capoeira aqui em São Sanduí Tchau Tudo bem ensaiado Aqui é O ensaio perfeito Nessa hora Tá de quatro e as duas por uma vez Aqui é a queda de três Olha lá Ó Ó Ó Que delícia Vai Meu filho Já não sei que é de caminhão Ó Ó o braço Trabalha o braço Já subiu Agora sobe Estica Pega parceiro 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 Aqui pra mim Ó Cadê? Tem que ir? Ó Passe Passe Devasado Todo mundo lá Pega seu parceiro Passe Devasado Bate na mão Do cara ao contrário Lá Ó Tá? Vai gingar Ô E bate na mão É mão Um Toma Vale Fica Um Um, dois, três. Um, dois, três, três, nove, nove, três, onze. Um, dois, três, nove, dez. 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 Tudo que Deus toca vira ouro 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 Atravarse de carrezzo É que papas é Papas é Papas é Papas é Papas é Camarô Capoeira É o ser Que ligger Capoeira É o som De atون O que é isso? 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 O que é isso?